Olha só a galera que tá aqui no YouTube do Esporte Interativo, tamo aqui fazendo essa live pra falar da noite da Copa do Brasil, da noite de rodada da Copa do Brasil. A gente teve hoje três partidas, o Cruzeiro acabou se classificando nos pênaltis contra o Santos, o Corinthians ganhou da Chapecoense por 1x0, conseguiu a classificação e no Maracanã, o jogo que a gente vai nos ater mais aqui, o Flamengo acabou eliminando o Grêmio por 1x0, vitória de 1x0, primeiro jogo em Porto Alegre 1x1, no segundo jogo no Maracanã 1x0, gol do Everton Ribeiro logo no começo do jogo e um gol que deu uma certa vantagem ao Flamengo, deu uma tranquilidade ao Flamengo e obrigou o Grêmio a sair pra jogar. E aí a gente viu um jogo muito caracterizado com a posse de bola do Grêmio e o Flamengo tentando se segurar, né? Então esse foi basicamente um resumo, agora a gente já tem uma semifinal definida, Corinthians e Flamengo, na parte de cima da chave e a outra o Cruzeiro espera Bahia ou Palmeiras, primeiro jogo na Arena Itaipava-Fonte Nova, 0x0 e amanhã você tem o jogo no Allianz Parque, 0x0 ou qualquer empate leva o jogo pros pênaltis e qualquer vencer tá classificado pra enfrentar o Cruzeiro. Jogo do Maracanã, a gente viu uma atmosfera muito importante pro Flamengo, o estádio cheio pra apoiar um Flamengo, um Flamengo que vem depois da Copa com muita irregularidade, contra um Grêmio que também tá querendo achar o seu melhor momento desde a volta à Copa do Mundo. É curioso que o Grêmio tem tido problema com o time titular, nos últimos jogos o Grêmio fez 7 de 9 pontos com o time reserva, que inclusive ganhou do Flamengo sábado passado, quer dizer, há dois sábados, com apenas, com oito titulares. Então o reserva do Grêmio ganhou do Flamengo com oito titulares. Os titulares do Grêmio não conseguiram ganhar do Flamengo. 1x1 na Arena do Grêmio, 1x0 no Maracanã classificando o Flamengo. O time do Flamengo começou com a escalação que é normal do Flamengo, com o Cueja entre as duas linhas, os quatro e Dourado na frente. Fez o gol e depois teve mais sorte do que juízo. Acho que a gente pode colocar assim, né? Por quê? Porque deu muito campo o time do Grêmio. O time do Flamengo não conseguiu diminuir distância, não conseguiu encaixar a marcação e foi vendo o time do Grêmio ter oportunidade, ter chance. Não foram tantas chances assim, é verdade, mas vendo o time do Grêmio trabalhar praticamente os primeiros 60 minutos inteiros dentro do campo do Flamengo, trabalhando a bola pela faixa central, tendo oportunidades pelo lado direito, alguns lances de infiltração que lembraram muito o gol da Arena, né? Aquela ultrapassagem de lateral. Várias vezes aconteceram, umas duas ou três vezes. Chance de gol mesmo, o time do Grêmio não conseguiu criar. Mas o time do Flamengo deu muita chance. É curioso, por quê? Porque tem muito torcedor do Flamengo que acha que os jornalistas criticam demais o Flamengo em jogos como esse. Por exemplo, o jogo contra o Atlético Mineiro, no Horto, que o Flamengo ficou praticamente muito tempo do jogo se defendendo, conseguindo segurar a pressão do Galo e fez um gol, um belo gol, inclusive, numa jogadaça do Vinícius Júnior que o Everton Ribeiro acabou mandando para a rede. Aliás, como tem sido importante o Everton Ribeiro em jogos grandes, né? 1 a 0 no Horto, o gol dele. Tudo bem que é jogadaça do Vinícius Júnior. O jogo da classificação contra o Emelec na Libertadores, dois gols dele. Hoje, gol da classificação, Everton Ribeiro. Então, Everton Ribeiro que teve uma primeira metade de ano muito complicada no time do Flamengo. Uma primeira metade de ano ruim, acho que a gente poderia até dizer, vindo lá dos Emirados Árabes, sem conseguir ter tanta sequência assim. Mas, em 2018, o Everton Ribeiro crescendo em grandes jogos, em jogos importantes. E hoje, foi mais uma vez assim, foi dele o gol da classificação. Então, voltando, o time do Flamengo, acho que arriscou demais ao não conseguir achar a distância para pressionar o time do Grêmio, não conseguiu pressionar quem levava a bola. Quem levava a bola no time do Grêmio conseguia entrar no campo de ataque, conseguia até a intermediária do Flamengo com uma certa facilidade. E você ainda viu alguns jogadores do Flamengo muito mal, tecnicamente. A gente viu o Henrique Dourado mal, sem conseguir praticamente prender uma bola. Tudo bem que não é a característica dele, mas hoje foi além disso. O problema com os laterais do Flamengo continuaram. O Rodinei perdendo, desperdiçando muitas bolas. Na marcação, sofrendo um pouco com o Cortes. Na esquerda, o René foi muito mal no jogo, o René foi muito atacado e não conseguiu ganhar a maioria das bolas. Em muitos momentos, pelo lado do René, o Flamengo correu muito risco, mas o Grêmio não conseguiu levar perigo. Mérito dos dois zagueiros do Flamengo, tanto o Léo Duarte quanto o Hever, muito bem. Mérito também do Cueja. Antes do Flamengo fazer um a zero, o Cueja salvou duas bolas no começo do jogo. Duas bolas meio que no mano a mano ali, em que o Cueja foi muito bem. Um dos líderes em desarme no Brasil. Então, acho que foi um jogo em que o Flamengo arriscou demais, fez um a zero muito cedo e depois arriscou demais. Não conseguiu. Acabou dando certo pelos méritos do Flamengo em se defender e pelas dificuldades do Grêmio em conseguir criar chances de perigo. Isso tem acontecido muito. Eu não sei o que tem acontecido, mas é curioso, né? É curioso porque o Grêmio poupa a time, poupa jogadores em vários momentos e passa a sensação que dá 60, 65 minutos. Parece que o Grêmio morre. Parece que o Grêmio perde a capacidade de ter intensidade, de ser físico. E isso aconteceu de novo no jogo de ainda há pouco no Maracanã. O Grêmio correu muito, é verdade, no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Grêmio terminou com 65% de posse de bola. Ou seja, ele passou 65% do tempo com a bola no pé dele, tentando procurar espaços. Flamengo bem postado, apesar da dificuldade da marcação das laterais. E no segundo tempo, o Grêmio ali com 10, 15 fez uma pressão importante. Também não teve nenhuma grande chance de gol, é verdade. Mas a partir da entrada do Marlos Moreno no Flamengo, o time do Grêmio parece que deu uma murchada. Parece que o time do Grêmio deu uma cansada. E aí foi o tempo que o Flamengo conseguiu dar uma afrouxada no nó da gravata ali. Se você considerar o segundo tempo, a principal chance de gol não foi do Grêmio que precisava. A principal chance de gol foi do Flamengo, com o Paquetá, que ele chegou para fazer o gol, chegou para finalizar depois de uma boa jogada do Marlos pela esquerda. E aí o Ramiro acabou chegando, travando com o Paquetá e impedindo o gol. Então o Renato vai ter que acompanhar isso. O Renato vai ter que ver esse cenário. Por quê? Porque tem acontecido muito com o time do Grêmio. O time do Grêmio tem sido poupado. O time titular não tem jogado com muito nessa maratona. O time titular tem sempre sido poupado. Os reservas estão dando conta do recado. Conseguiram 7 em 9 pontos disputados. Trouxeram o Grêmio de volta para a briga no Campeonato Brasileiro, vencendo inclusive o próprio Flamengo, que na ocasião era líder. Mas, na hora do vamos ver, o time do Grêmio, o time titular do Grêmio, não está conseguindo render. Não sei se os jogadores estão com a perna pesada. Não sei se os jogadores estão cansados. Não sei se os jogadores fizeram aí um ritmo muito intenso na parada para a Copa. Porque, de fato, não está funcionando. Vários jogadores sem conseguir jogar no time do Grêmio. O André, muito mal. Poderia ter saído no intervalo. Só que o Renato não mexe no intervalo. Renato sempre dá a chance do cara voltar. O Luan, mal também. Sem conseguir achar os espaços. Muito bem marcado. A frente diária do Flamengo congestionada, quando fecha o Cueja em cima dele. E depois os jogadores de lado, Paquetá e Diego, os jogadores de meio campo, fecham em cima dele também. E o Luan não conseguiu achar os espaços. O Luan não conseguiu trabalhar. Quem mais levou perigo no time do Grêmio foi o Everton. Esses cinco, algumas escapadas ali, conseguiu até finalizar uma vez lá para uma defesa do Diego Alves. Enfim, foi um jogo que, para mim, acho que o Flamengo arriscou demais. O Flamengo demorou 60, 65 minutos para conseguir ter a seu favor um 1x0 no placar. Foi dando muito campo, foi dando muita oportunidade para o time do Grêmio. E acabou conseguindo vencer 1x0, merecido, né? Tudo bem, não tem nenhuma questão em relação ao placar do jogo. Mas a gente viu um time do Flamengo que arriscou demais. Aí você pode falar, pô, mas é a questão do saber sofrer e tudo. Lógico, lógico que você, para uma competição de Copa, você precisa, o que hoje o pessoal diz que é, saber sofrer. Eu, na minha época, era passar sufoco, era segurar lá atrás. Então, enfim, o Flamengo está conseguindo fazer isso. Mas, do jeito que o Flamengo fez hoje, sem opção de contra-ataque, Vitinho mal. Tem que ver o que está acontecendo com o Vitinho. Tem que ver se, de fato, o Vitinho está pronto para jogar já. Porque o Marlos Moreno entrou e deu um ganho em relação ao Vitinho. O Marlos Moreno que vinha sendo muito irregular. No pós-Copa, se você analisar, ele está até melhor do que estava antes. Mas ele hoje entrou e entrou bem. Entrou melhorando em relação ao Vitinho. Então, acho que o Flamengo arriscou demais. Acho que o Flamengo deu muita possibilidade do Grêmio empatar o jogo. E aí, depois, de repente, empatar, levar para os pênaltis, levar para uma virada. Porque, de fato, o Flamengo deu muito campo para o time do Grêmio. O Flamengo, em momento algum, conseguiu achar distância para pressionar. E aí, o Grêmio ia até a intermediária do Flamengo com uma certa tranquilidade. Vou pegar o celular aqui para a gente ver aqui as mensagens. Tem 1.300 pessoas acompanhando aí com a gente. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal do Esporte Interativo. Vai lá agora. Sininho, notificação, tudo isso. Você vai lá. Onde é que está aqui, produção? Deixa eu pegar aqui. Do Esporte Interativo. Deixa eu ver. Calma aí que eu vou ler a mensagem de vocês aí. Aqui, ó. Live pós-jogo. Está aqui. 1.320 assistindo. Eu vou tirar o som para não ficar o sanduíche. E está aqui muita gente mandando mensagem. Vamos ver. Como é que é? As mensagens mais novas estão embaixo ou estão em cima? Vocês que são craques nisso. Estão embaixo. Então, vamos lá. Enfim. O Juan dizendo que o Corinthians vai levar fumo. Está aqui. O Corinthians é o próximo adversário do Flamengo. O Flamengo é o próximo adversário do Corinthians. O JB dizendo. Flamengo deu campo. Rá, rá, rá. Deu. Deu campo. É só você pegar e ver. Isso aí qualquer um vê. Muita gente mandando mensagem babaquinha. Eu não vou ler, gente. Vamos lançar mensagem para ajudar aqui. O Genival Barro. Jogou muito. A pressão do Grêmio não foi nada. Dez minutos do segundo tempo. Concordo. Aquilo que eu falei. Até 60, 65 minutos. O Grêmio fez 60 minutos da 15. 15 do segundo tempo. Então, até 60, o Grêmio deu uma pressão. Depois, com a entrada do Marlos, fez o Flamengo melhorar. E o Flamengo ficou com a bola. E aí o Grêmio, de fato, não criou nada. E o Diego Alves, se a gente considerar, não fez nenhuma defesa dificílima no jogo. Não teve. Teve aquele lance lá do Everton, que depois o André raspa na marca do pênalti. O Everton chuta, só que a bola sobe. Mas ele também já estava impedido. O Biel Dias. O Biel Dallas acha que o Flamengo foi melhor. O Edilson da Pop está aqui falando um salve. Aí tem muita gente zoando aqui. Tchau, Gaúcho. E tudo mais. Aqui falando cadê o melhor da América. Essas coisas que o pessoal vai aqui na zoação, que não é a tentativa aqui. O Tech Game. Vitinho não jogou nada. Também acho. Acho que hoje o Vitinho foi mal no jogo. André Vieira Coelho. O que o Flamengo não conseguiu fazer no brasileiro, o que fez na Libertadores? Mas deve ser por quê, né? O que conseguiu fazer no brasileiro, o que fez na Libertadores? Acho que, na verdade, o Flamengo foi melhor no brasileiro do que na Libertadores. Pedro Santana. Qual deve ser o adversário mais difícil para o Flamengo? Não, o adversário já está definido, né? A chave da Copa do Brasil já está em parcerada aí direto. O Flamengo enfrenta agora o Corinthians, parte de cima da chave. Na parte de baixo já tem o Cruzeiro. Está aguardando agora a Palmeiras ou Bahia. Se enfrentam amanhã no Allianz Parque. O primeiro jogo foi 0x0. Qualquer empate leva para pênaltis. Havendo um vencedor, o vencedor está classificado. O Fernando Moura destaca aqui o Everton Ribeiro. A gente falou sobre isso. Mais um jogo em que o Everton Ribeiro, embora não tenha sido ótimo, ele fez um bom jogo, mas ele foi mais uma vez decisivo. Mais uma vez uma partida importante. O Jorge Dionísio dizendo que o Flamengo foi cirúrgico. O Michel Rodrigues dizendo que o Cueja era o melhor volante do Brasil. Acho que está entre os melhores, com certeza, e saiu machucado. É um jogador que faz muita falta para o time do Flamengo. Eduardo Hartmann. Primeiro ou segundo jogo? Qual estádio? Isso daí eu não sei, cara. Eu acho que isso vai ser sorteado ainda. Mas a produção pode dar uma olhada lá. Enfim. Enfim, vamos ver mandando mensagem. Aqui é muita mensagem, gente. Muita mensagem. Tem 1.318 aqui. 1.318 pessoas mandando. O T9 dizendo que o Flamengo precisa confiar no Lincoln. Hoje o Dourado foi muito mal, especialmente na hora que ele precisou prender um pouquinho a bola. Porque quando a gente diz que o Grêmio ficou toda hora indo voltando, toda hora indo voltando, toda hora indo voltando, ainda que não tenha tido chance clara, importante dizer isso, a gente tem que lembrar, isso acontece porque a bola não fica presa lá na frente, né? Então, se você não consegue prender bola lá na frente, é bate e volta. Parece um pinball, né? Aquele joguinho que a gente fica jogando lá, que a bola vai e volta. Fica isso. O cara vai, a defesa tira. Aliás, o Hever e o Léo Duarte foram mais um jogo espetacular da dupla de zaga. Então, tira a bola e volta, volta. Então, acaba ficando muito complicado. É, o mando de campo vai ser sorteado ainda, né? Então, imagino que na sexta-feira, amanhã nós vamos ter o último classificado para a semifinal, né? Palmeiras ou Bahia, e deve ser sorteado na sexta-feira. Enfim. O Vinícius. Cara, muita gente mandando mensagem aqui. Rapaz, agora não para de vir mensagem, hein? Muita mensagem. Valeu para a galera. Mais de 1.300 pessoas aqui. O Daniel Berg, atuando assim o Flamengo tem chance de ganhar do Cruzeiro na Libertadores? Eu acho que não. Atuando assim, eu acho que não. Porque o Flamengo, ele fez 1x0, né? E depois não conseguiu encaixar a distância para pressionar o Grêmio, para impressar o Grêmio contra a parede. E contra o Cruzeiro, o Flamengo precisa fazer 2x0 para forçar para o pênalti. 2x0 para forçar pênalti. Ou então ganhar por três gols, ou então ganhar marcando três gols. 3x1 serve para o Flamengo, que terá, desculpa, terá marcado três vezes na casa do adversário. Então, desse jeito, não dá para o Flamengo ganhar do Cruzeiro. Se jogar assim, não dá. O Flamengo, acho que, não fez um jogo com a postura esperada de um time que está jogando dentro de casa, com 50 mil no Maracanã, e que fez 1x0, e que estava vendo o Grêmio se lançar, dar espaço. O Flamengo não encaixou um contra-ataque efetivo. Enfim, valeu pela... Muitos torcedores do Flamengo falavam muito ano passado, ah, esse time não tem raça, esse time não tem disposição. O Flamengo tem tido disposição, né? Tirando aquele jogo lá do jogo reserva contra os Grêmios lá, o 2x0 que perdeu, o Flamengo tem jogado com disposição. Mas, quanto Cruzeiro na Libertadores, não vai ser suficiente. Por quê? Porque tem que fazer dois gols, 2x0, para levar para os pênaltis. Ou então, marcar três vezes para se classificar direto. 3x1, ou 4x2, ou 4x1, ou 4x1, ou 4x1. Então, tem que fazer três gols para se classificar direto. Jogando esse futebol assim, com essa postura, não acho que consiga, não. Então, enfim, o Space Monkey falando aqui, salve, manda um salve para todo mundo, salve. Enfim, o Homer, o Wi-Fi, ele pergunta para mim quem foi o melhor da partida, VSR. Cara, eu acho que o melhor da partida foi o Hever. Acho que tirou muitas bolas, comandou a defesa, foi uma fortaleza pelo alto. Mas tem vários jogadores que jogaram bem. O Léo Duarte jogou bem, o Marlos jogou muito bem. O Diego, acho que jogou bem, o Diego Ribas. Então, você teve muita gente jogando bem. O Jonathan está aqui, Dali Mengão. O Raio Menezes fala, se o Santos fez dois, o Fla pode fazer. Pode. Poder, pode. A pergunta foi, se jogar assim, se jogar como jogou hoje, não faz. Não faz. Se jogar como jogou hoje, não faz. Tanto é que hoje o Flamengo fez um, né? Então, é só para colocar. E só lembrando, o Santos fez dois no Mineirão, mas fez dois a um. Dois a um o Flamengo no Mineirão, o Flamengo está fora. Quem se classifica é o Cruzeiro. Sempre importante lembrar. O Games Cortes está dizendo que acha o Flamengo favorito contra o Corinthians. Muita gente, cara, muita gente mandando mensagem aqui. Vai passar as coletivas. A gente vai passar a coletiva no Facebook, né, produção? Então, galera no Facebook vai estar lá a coletiva lá do jogo. Daqui a pouco vai estar lá. Então, o Alisson Murbach. O Flamengo tem time para ganhar do Cruzeiro. O problema é não jogar bem. É o que a gente está falando, né? Se repetir essa jogada, o que jogou hoje, não sei. O Ribeiro Nascimento. Acho que ele mexeu errado quando tirou o Diego. Então, cara, acho que de fato o Rômulo até tinha. O Arão entrou bem. Acho que o Arão entrou bem. Mais uma vez que o Arão entrou bem. Botou o Rômulo ali para elevar a altura, porque ia ter muita bola aérea. Não sei se de repente tirar o próprio Everton Ribeiro. Acho que o Diego estava melhor no jogo também. Mas, enfim. O Giovani Teixeira dizendo se o Cheirinho continua em 2018. Dando aquela cutucada. O Borracha, mano, falando vai Corinthians. Maria José, o Flamengo tem chance de ser campeão? Está na semifinal, né? Está há quatro jogos de ser campeão. Qualquer um que está na semifinal tem chance de ser campeão. Enfim. Wesley Extreme dizendo que Henrique Dourado não dá. Muita gente tem perguntado aqui que para mim quem foi o pior em campo, porque tem alguns jogadores que foram muito mal no jogo. O Jailson do Grêmio foi mal. O André do Grêmio foi mal. O Henrique Dourado do Flamengo foi muito mal. O René foi mal no jogo. Então, acho que você tem aí alguns aí. Se eu tivesse que escolher um, acho que eu escolheria o René, cara. Acho que eu escolheria o René. Mas, enfim. Você tem muitos jogadores que foram mal. E a gente mandando muita mensagem aqui. Deixa eu ver aqui. Rapaz, muita gente assistindo, hein? Mais de mil pessoas aqui assistindo. Enfim. Deixa eu ver aqui. É isso. A gente, lá no jogo da... Muita gente perguntando aqui quanto foi o jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians foi 1x0 o Corinthians. O jogo era em Chapecó, mas o Corinthians ganhou por 1x0 o gol de Jadson. Então, já tinha vencido em São Paulo, em Itaquera por 1x0. Ganhou em Chapecó e aí avançou. Então, você tem de um lado Flamengo e Corinthians. O sorteio do mando de campo vai ser sexta-feira na CBF. Do outro, já temos o Cruzeiro e teremos Palmeiras ou Bahia, né? Então, se você é tendo aí essa configuração de chave. É interessante, né? Porque os maiores campeões da Copa do Brasil são Cruzeiro e Grêmio. Cada um tem cinco títulos. Depois, são três times com três títulos. Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Os três têm três títulos. Então, é curioso. Por quê? Porque você já tem de um lado Flamengo e Corinthians, que são os segundos, né? Que estão na segunda prateleira de título com três. E embaixo, você tem o Cruzeiro, que é um dos maiores campeões com cinco. E você pode ter o Palmeiras. Então, você fatalmente ou teria o Cruzeiro com seis e aí passando o Grêmio. Se o Palmeiras eliminar o Bahia, o jogo é amanhã, a gente tem que lembrar. Se o Palmeiras eliminar o Bahia, a gente fatalmente teria ou o Cruzeiro campeão seis vezes, passando o Grêmio, ou um dos três times saindo e se descolando e ficando isolado ali como o segundo de maior conquista. Porque o Flamengo ou Corinthians ou Palmeiras, nesse exercício que a gente está fazendo, eles passariam para ter um desses, teria quatro títulos. Enfim, é essa a situação. Acho que, de novo, o Flamengo fez um jogo bom defensivamente, mas acho que esse modelo eu acho ruim. Se defender da forma que se defendeu, ok. Mas não conseguir pressionar, não conseguir incomodar quem leva a bola e não ter uma solução de contra-ataque, deixa o jogo muito bate e volta. Pode ganhar, ok. Mas você pode correr risco. O Grêmio não está num momento bom, a verdade é essa. Então o Flamengo também, com a sua eficiência, conseguiu passar. Mas se você pegar um time melhor, eu acho que esse modelo de jogo é arriscado para o time do Flamengo. Está funcionando bem, porque o Coelho já tem jogado muito, os dois zagueiros têm jogado muito, o Diego Alves passa uma tranquilidade grande, mas acho que o time do Flamengo, com esse modelo, se arrisca demais. Pode ganhar, pode avançar, como pode também passar algum aperto. Agora é o seguinte, né? Vira de novo a chave para o Campeonato Brasileiro. Não sei qual vai ser a postura do Grêmio e do Renato. Por quê? Porque o Grêmio, na Libertadores, perdeu o primeiro jogo. Estudiantes 2 e Grêmio 1. O Grêmio deve ter, na Arena do Grêmio, um cenário parecido com o de hoje. Considerando que o Flamengo fez o gol logo no começo, então o Grêmio deve ter, contra o Estudiantes, um jogo muito parecido com a configuração de hoje. Um time que começa o jogo na Arena com vantagem, ele pode empatar, qualquer empate dá ao Estudiantes. E o time do Grêmio tendo, ficando com a bola e tendo que achar espaço. Ficando com a bola, tendo que incomodar para criar chance, para gerar oportunidade de gol. Então não sei como vai funcionar. E tem que ver o que o Renato vai fazer em termos de Campeonato Brasileiro. O Grêmio voltou para a briga. O Grêmio está ali na quarta posição, mas brigando. Então tem que ver como o Renato vai administrar o Campeonato Brasileiro. Se já vai botar todo mundo titular já no jogo de fim de semana. E o Flamengo, claro, vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo abre os jogos de domingo, 11 horas da manhã, enfrentando o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Um lugar onde o Flamengo normalmente tem muito problema para jogar. E é um jogo chave para o Flamengo, última rodada do turno, porque dependendo do que acontecer nos jogos do São Paulo e do Inter, o Flamengo pode cair mais uma posição. Se o Flamengo perde para o Atlético Paranaense e São Paulo e Inter ganham, ou o Inter ganha, não precisa nem o São Paulo ganhar, o Inter ganha, o Flamengo é ultrapassado também pelo Inter. Então o Flamengo vira a chave, vai ter que recuperar aí. Tem a questão do Cueja, a gente não sabe ainda o que aconteceu com ele, mas tem que ver a questão do Cueja aí para virar a chave para o Campeonato Brasileiro, porque tem um jogo muito importante na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense não vive um bom momento, é verdade. Está na parte de baixo da tabela, está brigando contra o rebaixamento, pelo menos no primeiro turno. E deu uma reagida com o Thiago Nunes, com o técnico que ficou no lugar do Fernando Diniz. Mas o time do Flamengo sabe da importância desse jogo, não vence na Arena da Baixada desde 2011, um jogo de Copa Sul-Americana. Então o Flamengo tem esse desafio. O Grêmio vira a chave para o Brasileiro, tem que ver se com titulares ou reservas. Os reservas estão ganhando os pontos que os titulares não estão conseguindo ganhar, pelo menos nas competições de Copa. E o Flamengo vira agora para enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Vamos dar uma última passada aqui, produção? Vamos dar uma última passada? É, última passada aqui. Deixa eu ver, vamos ver quantas pessoas estão vendo ao vivo aí. Rapaz, 1.200 pessoas. Estou impressionado com vocês, hein? Deixa eu ver aqui, vamos ler aqui umas últimas mensagens. Giovani Gomes, tem muita gente pedindo para eu falar do árbitro aqui. Eu vou falar, tá? Cortes falhou? Acho que falhou, né? A bola ia cair no pé dele, ele erra. Aí ela fica viva, bate no queixo do Paquetá e sobra para o Everton Ribeiro acertar o canto ali. O Edmar Ribeiro acha que o Cruzeiro vai ganhar a Copa do Brasil. O Pedro Galhardo acha que o Flamengo passa do Corinthians. O Carlos Oertel, ele fala do Pires da Mota, né? O volante paraguaio que chegou do São Lourenço. Ele na Copa do Brasil não pode jogar, né? Na Copa do Brasil ele não está inscrito. Então, no Brasileiro ele pode jogar. Então, se o Cueja... Ah, está aqui o Alex Souza, já saiu. Eu estava aqui, entrei na live e não vi. O Alex Souza está informando que o Cueja foi só cãibra. Então, vamos ver o que acontece. O Raio Menezes dizendo que o André está muito mal. A Maria Helena Garcia fala do Everton, do Grêmio, né? O Cebolinha, que é o melhor. Inclusive, eu acho que o Everton pode pintar na convocação do Tite na sexta-feira. Importante a gente colocar isso. Enfim. A galera está mandando aqui mensagem. Muita gente mandando mensagem. Enfim. Deixa eu falar do árbitro. O Ricardo Marques Ribeiro. É interessante que o Ricardo Marques Ribeiro era um árbitro que... Sei lá, nos últimos anos. Três anos atrás. Ou de três anos para trás. Todo jogo dele dava muita confusão. Marcações esquisitas. Eu acho que ele até melhorou. Parece que ele foi ficando mais velho. Parece que ele até melhorou. Você vê que hoje ele fez uma boa arbitragem, na minha visão. Jogo complicado. E ele controlou bem. Acho que o VAR ajuda, né? O hábito de vídeo. Você não vê gente fazendo tanta cera. Então, acho que ele até fez uma boa arbitragem. Agora, não deu para entender o que ele fez no último minuto de jogo, né? Ele dá seis. Seis. Apareceu lá na placa. Seis. Aí, ok. Seis. Quarenta e cinco mais seis, cinquenta e um. Certo? Quarenta e cinco mais seis, cinquenta e um. Aí, o jogo dá quarenta e nove e cinquenta e cinco e ele acaba o jogo. Não deu para entender. De fato, é uma situação... Aí, eu não sei o que ele vai dizer. Também não sei nem se ele vai dizer, né? Porque hábito no Brasil não fala. É uma coisa que eu não consigo entender. Em qualquer liga decente do mundo, o hábito dá entrevista depois, explica o que ele marcou, o que ele entendeu, o que ele percebeu. Enfim, no Brasil, o hábito não fala, a CBF não deixa, enfim. Mas, pô, ele dá seis e encerra o jogo com cinco, não dá para entender. É querer chamar problema para a sua arbitragem. Que, repito, a arbitragem dele foi boa. A arbitragem dele em cima dos lances, não errou nenhum lance importante. De repente, inverteu um lateral aqui, eu li coisa que qualquer árbitro faz. Qualquer árbitro, difícil você passar um árbitro acertando cem por cento. Mas, na parte disciplinar, acho que ele foi bem no jogo. Agora, encerrar o jogo um minuto antes, se ele queria encerrar com cinquenta, der cinco. Ok, cinco. Ah, dei cinco. Bola está lá, quarenta e nove e cinquenta e cinco. Bola está no meio campo, ok, encerra. Não vai ter, não vai ter. Agora, se ele dá seis e ele encerra com um minuto antes, não dá para entender. Acho que é um árbitro que está querendo trazer problema para a sua arbitragem, que, repito, até aquele momento era boa. Não dá para a gente saber o que o Grêmio ia fazer com um minuto. Poderia empatar, poderia, mas poderia tomar o segundo, poderia não acontecer nada, enfim. Mas o problema é esse. O árbitro deu seis. O árbitro sinalizou seis minutos. Encerrou com cinco. Não dá para entender. É querer chamar o problema para a sua própria arbitragem. Coisa que a gente não dá para entender. Enfim, olha só, a gente vai fazer agora, depois dos jogos mais importantes, vamos sempre tentar fazer essa live no Facebook, vamos aqui no YouTube, vamos tentar fazer também nas nossas mídias sociais, enfim, para a gente poder comentar e falar dos grandes jogos, das grandes partidas aí do futebol brasileiro. Então, por isso que é importante você se inscrever no canal do Esporte Interativo, porque, além dessas lives, tem muito programa bacana, tem o meu programa de listas, né, de ranking, tem o VS Ranking, tem o Polêmicas Vazias, tem a galera do Dissola, que você pode se inscrever também, né, na galera do humor. Aliás, acho que o jogo de hoje vai dar meme, vai dar esquete aí do Dissola. Então você se inscreve. Já dá o gostei aqui embaixo no vídeo para dar aquela moral para a gente. E, principalmente, ativa as notificações, porque, de repente, acaba o jogo aí e você ainda não viu, você, putz, me esqueci da live do YouTube. Se você tiver com a notificação ativada aí, quando a gente começar, aparece no seu celular, no seu tablet, no seu dispositivo aí. Então, faz essa parada toda aí, porque a gente vai pegar firme aí nessas lives aqui no YouTube. A gente tem muita coisa, muito jogo decisivo pela frente. Você tem Libertadores, tem Copa do Brasil no semifinal, rodada quente de brasileiro, tem Sul-Americana. Então, ao longo do tempo, a gente vai fazendo essa live aí. Beleza? Valeu. Se inscreve aí, dá o ok e a gente volta a qualquer momento aqui no nosso canal no YouTube. Vai lá ver meu programa no VS Rank, dá aquela moral aí para mim. Valeu? Um abraço. E aí E aí Obrigado.